Quando o cuidado dá a mão ao carinho, nasce a confiança. Quando a experiência dá a mão ao futuro, surge a esperança. Quando a igualdade dá a mão à tolerância, transforma-se em respeito. Quando o amor dá a mão à união, é um compromisso. Quando a solidariedade dá a mão à saúde, a vida segue em frente. Mais uma vez, vamos fazer o maior evento de solidariedade do Brasil. Mais uma vez, vamos suar a camisa para divulgar, vender os kits, organizar e levar uma multidão às ruas de Teresina. Quantas vezes for preciso uma atitude, sempre haverá mais uma vez. Porque é isso, a continuidade, a disponibilidade que faz da caminhada da fraternidade não apenas uma grande manifestação pública, mas um ato de amor e solidariedade. Essa é a propaganda e a caminhada da fraternidade. Graças a Deus, caminham juntas há uns 5, 6 anos. E isso, para a gente, é motivo de prazer, de orgulho e também é um desafio. Orgulho porque é muito bom para um criativo fazer uma comunicação de um evento, de um projeto tão legal que ajuda tanta gente. E desafio porque é um projeto, é um evento que acontece todos os anos e como a fé dos fiéis, tem que se renovar. Então, todos os anos a gente procura oxigenar essa comunicação, dar um upgrade, enfim, afinar as novas mídias e modernizar. E foi isso que aconteceu mais uma vez. Nós queríamos que as pessoas de todas as idades, os jovens, adultos, crianças, homens e mulheres, utilizassem a camiseta da caminhada da fraternidade. Então, a gente deu um plus, foi procurar uma referência no Romero Brito, que é um artista da pop arte brasileira. E utilizamos ícones com um traço bem simples de se entender, onde tem duas mãos dadas, uma verde e outra vermelha, cada uma representando uma cor. Uma representa a saúde e outra a solidariedade. A comunicação vai ganhar as ruas em outdoor e buzzdoor, além de anúncios em mídia impressa, comercial de TV e spots de rádio, exibidos em parcerias com os veículos de comunicação. A caminhada da fraternidade também terá uma grande mobilização através das redes sociais, movimento em que você pode ampliar com a sua participação voluntária. Você não precisa se desdobrar em mil para ajudar muita gente. Comprando o kit da caminhada da fraternidade, você ajuda a mais de 20 serviços que oferecem a centenas de pessoas mais saúde, proteção e amor. Vim a dar as mãos a essa causa. O prêmio Dom Avelar Brandão Vilela destaca o importante papel da imprensa na divulgação da campanha da fraternidade e o alcance de suas ações na vida das pessoas assistidas. Assim, essa iniciativa da Ação Social Arquidiocesana torna-se um reconhecimento de toda a sociedade. Quando uma mão encontra a outra, transforma-se em asas. Venha dar as mãos a esta causa. Tudo pelo mesmo objetivo, ter um amor ao próximo. Uma questão mesmo de fraternidade, de ajuda, né? Para a gente se integrar com os irmãos. Só vai favorecer os menos favorecidos, só vai engrandecer as entidades que precisam dessa contribuição de cada um, de cada ser humano, de cada cristão que se envolve nisso aí, se envolve nessa caminhada. É uma caminhada que a gente faz para ter muita paz para o mundo, para nós todos. A gente tem que pensar cada vez mais no próximo e deixarmos de sermos egoístas. Teresina toda reunida em prol da solidariedade. Uma forma de solidariedade minha, contribuir com essa campanha tão bonita que a Arquidiocesana de Teresina promove. Vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos caminhar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Antes do grande final, antes dos rios secarem, todas as mães se perderem, todos os olhos chorarem. Antes que o medo da vida faça de mim um covarde, antes que tudo se perca e seja tarde. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá e vamos juntos cantar. Vamos dar as mãos, 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 vamos juntos cantar. Obrigado.